Qual o significado de podcast? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí de extrema importância que provavelmente você está pesquisando, buscando aí a respeito. Mas olha, queria deixar aqui, fazer um convite. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. E se você está precisando da produção profissional de podcasts, entre em contato com a Unique. Estou deixando o link aqui na descrição. Mas bora lá conversar sobre o tema do vídeo de hoje. Qual o significado de podcast? Então, não sei se você conhece a palavra podcasting, que é a junção de iPod, que você conhece. Lembra do famoso iPod para você ouvir músicas, né? Ou, no caso, arquivos de áudio. E a sigla, né? A junção do cast, que vem de broadcasting. Que é a parte de rádio fusão. Então, se a gente encara bem a questão do podcasting, nada mais é do que um programa de rádio. Eu acho muito interessante quando eu perguntei para o Herói do Barbeiro. Pô, mas é rádio? É podcast? Como é que fica, né? E ele disse assim, olha, é áudio. A mesma maneira que você tem ali no rádio, você também pode fazer no seu podcast. E você vai ver que as técnicas são muito similares. Uma está indo por onda, né? E muitas vezes ao vivo. E outra, on demand, né? Então, o iPod ali, as siglas, né? É Personal On Demand. Ou, numa tradução literal, algo pessoal e sob demanda. O cast, já falei do broadcasting, né? Que é a rádio de fusão. E é o conjunto de arquivos publicados por podcasting, que é chamada de podcast. E olha só que interessante. O autor de um podcast é chamado de podcaster. Então, YouTube, YouTuber. Podcast, podcaster. Já sabia disso? Olha só que interessante, né? Então, aí fica aí pra você entender um pouquinho do significado do podcast. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha apreciado aí o conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder. E quem sabe, não vira até um outro tema aqui no canal. E não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.